Música Olá, estamos chegando aqui do Malenlane, o maior colégio eleitoral de São Roque, trazendo para você as informações na manhã deste domingo. Hoje, dia 7 de outubro, dia da festa da democracia. São Roque, por enquanto, tudo tranquilo, tudo sem problemas, tudo na maior normalidade. Aliás, aqui no Malenlane também o movimento é bem tranquilo, você que vota aqui pode vir com tranquilidade, que aqui está tudo sem problemas e também o voto vai acontecendo com muita harmonia. Nós falamos para você em nome de Ras Reveri, empresa de contabilidade e computação. Também conosco, Alto Posto Alasca, 29 anos de bons serviços. Você abastece no Posto Alasca, acima de 20 litros, e ganha o seu exemplar do Jornal da Economia. Também aqui conosco, a SR Madeiras. Pensou em Madeiras? Pensou SR Madeiras. Visite o site www.srmadeiras.com.br. Apenas lembrando para você que em São Roque são quatro candidatos que participam a prefeitura, rumo à prefeitura de São Roque. Nós temos aí o Chula, do PSDB, também o Chumbinho, do PT, Daniel, da Padaria, do PMDB, e também temos Luiz Guilherme, do PSOL. São os quatro candidatos que concorrem à vaga de prefeito de São Roque nesse pleito de 7 de outubro de 2012. O Jornal da Economia vai continuar trazendo informações para você aqui no site e também você acompanha através da rádio Coluna FM 87,5 a transmissão ao vivo de tudo o que acontece em São Roque e toda a região nas eleições de 2012. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você falando sobre as eleições de São Roque e de toda a nossa região. Um grande abraço e até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho